Filho de rei, rico herdeiro de um reinador Do meu irmão apanhei, então eu quebrei seu braço Eu fui exilado e caçado, conheço meu poder Era mal suado, uma rosa me salva e me mostra Um novo caminho será trilhado, matando monstros na floresta Você realmente tem o tom, quem você tá achando que é? Não fale comigo nesse tom, eu me apaixono É assim que havia, não por desejo ou por luxúria O corpo nem tão devolver o eterno amor pela gula Os pecados foram separados, lendas afirmam que não irão voltar Mas assim como o sol ainda tem levantado O leão do orgulho ainda rugirá De noite você não percebe que o fraco é inofensivo Mas conforme a lua descansa e o sol vem ressurgindo Não só o meu tamanho aumenta o poder transbordado com o que eu me dou Naquele que decidiu o destino de aqueles que eu compro No topo do céu, assim como o leão O brulho, vejo o filho que emana As glórias, do pecado mais fácil Eu quero amar, melhor, melhor, melhor Como o sol, eu sempre serei o homem Eu amo, eu amo, você põe a no seu lugar Mas pois eu sou superior, eu sei o pecado capital O machado que observa foi batizado de Rita Não consegue empunhá-lo e não percebeu ainda Que você não tem a força pra conseguir levantá-la E não foi pedir demais Pode retirar sua pata Eu sou tão incrível que consigo fazer até a própria verdade Contar uma mentira, garota da festa e já ouvi que morra Propeite que eu já contei feminista Eu não sinto antes, apenas sinto pena Ficou de joelho, você põe o ataque Que você derrubou a moeda ou a sua dignidade Você me disse que a louca tava acabada Mas não esqueça que você não decide nada A melhor que nem seja de um fim de uma batalha Se o sol levanta, não é você ou teu O único que decide tudo aqui sou eu Eu vá rir Três mandamentos Gato seu, cê tá meio violento Pelo visto eu vou ter que se tomar Se dá uma surra e depois bota pra nanar Mesmo que não aparente Eu sou uma ótima babá Eu venci E agora outra vez Serei que lutar Se eu não apanhar Pro mais velho Não é o mais novo que vai me derrotar Primeiro o Starosa rincão após me enfrentar E depois o Meliodas Golpe e voltei pra nanar Então aparece o céu declarando que será o fim Vocês seus irmãos não cantam De sempre apanhar pra mim Ele que ocupa o topo do jogo Assim como o Leão Eu sou um brilho do futuro Fez um brilho que é bom Todas as mães Do feitado mais forte Que eu quero Brilho Seu amor Seu amor Eu sempre serei o amor Seu amor Seu amor Depois eu sou superior Você é o mercado capital Eu sou um brilho do futuro E aí